Fala, meus amores! No vídeo de hoje, o que eu vim falar pra vocês? Como eu, Carol, não é recomendação de compra, olhando aí o PVP dos fundos imobiliários, investiria hoje mil reais. Lembrando, pessoal, eu trago aqui fatos verídicos, comprovados, certo, Catochi? Certo. Com indicadores corretos, mas você tem que ver o que faz sentido para você na sua carteira, ok? Lembrando algo importante, eu investiria esses mil reais em fundos imobiliários porque eu já tenho uma reserva de emergência que está, coloca aí Catochi grande na renda fixa. Nada de inventar moda, meu amor, ah, vou colocar minha reserva em ações, vou colocar em criptomoeda. Cuidado, é na renda fixa, ok? Pra mim é um valor saudável, é um valor pra começar a investir sim, pra olhar pros fundos imobiliários. E, como eu falo, diversifica, e não é diferente no caso deles. Então, eu colocaria aí em dois ou três fundos imobiliários. E o primeiro que eu vou falar é o KNR11. Por quê? O KNR11, ele é um fundo de tijolo híbrido, ou seja, ele investe aí em tijolo, né, em imóveis, propriamente ditos, porém, de segmentos diferentes. E ele tem uma boa alocação de ativos, ele tem vários ativos. Então, eu vejo isso como muito positivo. KNR11, que uma cota hoje, tá sendo aí cotada na data de hoje, a R$150,30, possui 20 ativos em três estados importantes, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Pagou aí nos últimos 12 meses, anota aí, coloca aí na tela, Catoche, um dividend yield de 5,27%, ou seja, pagou aí um retorno por cota de R$7,92. Hoje, a gente olha como o PVP, né, a gente vê o PVP, um dado super importante, abaixo de 1, a gente fala que o fundo tá barato perante o valor patrimonial que ele tem. E na data de hoje, o PVP do KNR11 está em 0,97, indicando o quê? Que o fundo está barato, está abaixo de 1 perante o valor patrimonial que ele tem. Então, o que eu faria? Eu compraria aí três cotas do fundo KNR11, que se você somar, dá em torno aí de um valor de R$450,90. Com esse valor, eu receberia aí por mês, dividendos aí de R$2,07, lembrando, isentos aí de imposto de renda. Antes de eu falar o segundo fundo imobiliário, faz o seguinte, se você gosta desse tipo de vídeo, dá aquele seu like, Catoche, esperto, né? Fortalece o canal, e fica de olho e comenta. Por quê? Porque se você gosta desse tipo de vídeo, comenta com a gente aqui embaixo, que a gente traz mais pra vocês. O segundo fundo imobiliário que eu compraria é o GGRC11. Para quem não sabe, o GGRC11 é um fundo de tijolo também, que está focado aí no segmento logístico. Hoje, R$120,29, uma cota. Ele possui 15 ativos em 8 estados, ou seja, diversificação de ativos, e está em várias regiões. Nos últimos 12 meses, esse fundo pagou, de dividend yield, 6,97%, dando aquela famosa, vocês já sabem, lambada na taxa selic. PVP do fundo hoje, em 0,97, abaixo de 1, indicando novamente que está barato, quando está abaixo de 1, barato, perante o valor patrimonial. Então, o que eu faria, coloca aí na tela também, para vocês saberem direitinho. Eu, Carol, compraria aí, 3 cotas do GGRC11, que daria um total de R$360,87, tá, gente? E com esse valor, eu receberia aí, do fundo, cerca de R$2,04, centavos de dividendos no mês. Certo, menino de ouro? Certo, a resposta. Está na tela, para você ver direitinho aí, o que eu faria, tá bom, gente? E agora, vou falar o último fundo imobiliário que eu investiria, lembrando mais uma vez que não é recomendação de compra, e faz o seguinte, já se inscreve, ativa o sininho e vem para o canal. Certo? Para você ficar aí por dentro das novidades. Até o momento, a gente investiu aí, R$881,77, ainda tem o dinheiro para investir num terceiro fundo que eu, Carol, colocaria no MXRF11, que é o Maxi Renda. O Maxi Renda investe aí em valores mobiliários, investe em papéis, e a cota na data de hoje, uma cota do fundo, está em R$10,58. E, detalhe, pagou bons dividendos aí nos últimos 12 meses. Olha só, eu anotei também, eu trouxe aqui para vocês, olha só, pagou aí nos últimos 12 meses um dividendo de 8,03%. Então, ou seja, ele daria um retorno aí por cota de R$0,85. PVP do fundo está hoje em 1,05, um pouquinho acima de 1, mas, para mim, ainda válido de se olhar, tá, gente? Pagou bons dividendos. É um fundo que, sim, eu vejo como um fundo que os iniciantes olham porque ele tem uma cota mais acessível e é um bom fundo. Pagou um bom dividendo. Então, eu olharia para o Maxi Renda, sim. Então, Catochinho, coloca aí na tela o que eu faria. Eu, Carol, olha só, com esses R$188 restantes, tá, gente, eu compraria 17 cotas do MXRF11 que daria um total aí de R$179,86. Esse valor investido nesse fundo eu receberia aí por mês um valor aproximadamente de R$1,36 por mês. Fazendo essas contas, o que a gente vê investindo nesses três fundos imobiliários que a gente receberia aí por mês R$5,47 de dividendos todo mês investindo da forma como eu falei aí nesses três fundos imobiliários. Bom, meus amores, isso é o que eu faria com R$1.000 se eu estivesse hoje olhando aí o PVP dos fundos imobiliários e foi por isso, né, e por uma junção de fatores que eu escolhi esses três fundos imobiliários. Detalhe, Catochinho, deixa um card aqui, já que vocês gostam desse tema de dividendos, que eu sei muito bem disso, a gente vai deixar um card aqui como você pode ganhar R$1.000 investindo em fundos imobiliários. Sai desse vídeo, corre lá e assiste esse também pra você ficar aí por dentro. Certo, meus amores? Por hoje é só, Catochinho? Por hoje é só. Então, gente, eu sempre falo e sempre vou falar, vou ao Brasil, fiquem com Deus, comenta aqui embaixo, você já investe em algum desses fundos imobiliários? Comenta aí no vídeo, ó, um grande beijo de luz e voa, Brasil! e aí Obrigado.